Tem muita gente dizendo aí que é uma simples especulação, mas quando um dos maiores jogadores da história do clube ele fica basicamente desempregado, porque a situação do Unicão no São Paulo não é uma situação fácil. Segundo a imprensa paulista, pelo que a gente sabe, o Unicão não deve nem se reapresentar, é um jogador que não está nos planos do São Paulo, então assim, é uma situação que o Unicão aparentemente até agora não tem um clube definido para jogar na temporada que vem. Então é um dos grandes da história do clube atlético paranaense, um dos maiores vencedores da história do clube atlético paranaense. É natural que isso vire assunto no clube atlético paranaense e eu estou botando minha mão no fogo aqui por uma informação. Ao longo da temporada, Mário Celso Petralha chamou o Unicão para conversar mais de uma vez, falando que seria um prazer ter ele de novo no clube, que seria muito legal que o Unicão voltasse, que seria fundamental a gente ter o Unicão de novo vestindo a camisa do atlético, isso é fato. Isso aí não é brincadeirinha, isso é fato. Então assim, eu acho que está além da especulação. A gente está falando de uma possibilidade, a gente está falando de uma possibilidade real, de um retorno de um jogador que tem uma ligação muito forte com o clube. Ah, mas o Unicão quer fazer sucesso no São Paulo, o Unicão não quer ser vinculado apenas com o atlético paranaense. Mas o senhor Unicão, ele tem que ver também. Vai ter outra possibilidade? Quando ele não fechou com o Internacional, existiu um momento ali de um receio dele não fechar com ninguém. Isso ele vindo da melhor temporada da vida dele. E agora, qual vai ser o futuro do Unicão? A gente está fazendo uma suposição, e a gente nesse período realmente faz várias suposições, de como seria se o Unicão voltasse. Como seria a possibilidade do Unicão retornar? Seria uma possibilidade válida? Seria inválido, já que o Atlético tem jogadores querendo ou não ali para a posição? Qual é o status que o Unicão voltaria para o Atlético? O Unicão voltaria como o protagonista que ele deixou o clube, né? O protagonismo do Unicão em 2021 foi muito claro. Foi a grande temporada da vida do Unicão. Em 2020, a gente já via o Unicão ensaiando para ser o cara da equipe. Uma equipe muito mais limitada do que a equipe atual em 2020. Mas tinha ali no Unicão uma referência técnica muito importante. Em 2021, só deu sequência e foi o jogador mais decisivo. Foi o jogador mais importante. Foi o jogador que desequilibrou mais naquele momento. Mas se o Unicão voltasse hoje para o Atlético? Lembra que o código da KTO está na tela. Não deixa de apostar na KTO, não. A Copa do Mundo está acabando. Ainda dá tempo de fazer um dinheirinho. Mandar um salve para a Evolução Pizos e o United. Eu tenho os seguintes pontos em relação a um retorno do Unicão. Eu gostaria do retorno do Unicão, tá? Eu acho que é uma opção que naturalmente se sente mais à vontade em casa. Mentalmente se sente mais à vontade no Atlético. Eu acho que tem tudo para render. Eu acho que tem tudo para dar uma resposta. Mas a gente está falando de um jogador que ao longo dos anos ele se mostrou muito incapaz de fazer uma boa recomposição. E por que eu estou falando isso? Porque a gente viu em 2022 a temporada da vida do Kelvin e muito dessa temporada da vida do Kelvin foi por uma boa capacidade de recomposição do Canobio que podia não ser um primor defensivo. Mas era um cara que ajudava mais o Unicão. Então assim, a chegada do Unicão é basicamente você ter dois jogadores ali no seu time titular e você querendo ou não vai precisar desses dois jogadores que seria Unicão e Terence e você vai ter esses caras ali com muita dificuldade de recomposição. E você vai acabar expondo seus laterais, seus volantes. Hoje, a chegada do Unicão, como eu falei, comprometeria defensivamente o Atlético. Tecnicamente, muito bom. Muito bom. Um jogador que é um ponta construtor, que tem muita capacidade de construir saindo da direita para o meio. Um jogador muito forte fisicamente. Então nesse jogo mais longo do Luiz Felipe Scolari encaixaria perfeitamente para receber essas bolas longas, segurar e já no campo de ataque começar essa construção, um cara com capacidade de retenção de bola, fazer com que o Atlético tenha mais a bola, valorize mais a posse de bola. Assim, é um jogador que em uma temporada totalmente oscilante do Canóbio fez muita falta e a gente não tem garantia nenhuma que vai ser um Canóbio diferente em 2023. Você já parou para pensar isso? A gente acredita muito que vai existir uma recuperação do Canóbio, vai existir uma melhora do Canóbio e eu acho que a gente deve acreditar mesmo. O Canóbio não é qualquer jogador, mas imagina se o Canóbio repete a temporada atual, se ele realmente não se adapta ao futebol brasileiro. Então assim, falar que ele vai ser o protagonista que ele foi em 2021 e aqui a gente está para discutir status, eu não sei se dá para afirmar, porque a gente está falando de um jogador que foi muito importante, que foi fundamental em 2021, sabe? E ele sai na sua melhor versão. Qual foi o melhor Nicão que a gente viu? Você pode alojar muito de 2019, que era um facilitador, um ataque que era muito fluido, né? Você tinha o Rony ali a todo momento buscando essa inversão do Nicão, essa diagonal do Nicão, o próprio Marco Rubio, Bruno Guimarães chamava o Nicão toda hora para o jogo. em 2020, como eu falei, era uma referência técnica, em 2018 foi muito importante, em momentos cruciais daquela campanha de sul-americana, mas para mim o melhor Nicão foi o Nicão que desequilibrou tanto na Copa do Brasil, quanto no Campeonato Brasileiro, quanto na Copa Sul-Americana, onde ele foi primordial para mais um título internacional. O que a gente viu no Pablo em 2018, que foi esse cara desequilibrante, a gente viu no Nicão. Então, assim, ele chega e ele chegaria, né? E encontraria, por exemplo, um Terence em outro patamar. O Terence que ele viu ao deixar o Atlético, o Terence cresceu. Então, eu não sei se o Nicão seria esse protagonista na frente do Terence. Ele chegaria e encontraria o Fernandinho, encontraria o Vitor Roque, e ele encontraria um time que entregaria a ele algo que ele bateu na tecla ao deixar o Atlético, que ele estava buscando um time que não dependesse tanto dele. E o Nicão, ao sair, viu o Atlético se reforçar bastante, viu o Atlético montar um time que até teve ali o Terence como seu principal jogador, até teve ali o Terence como sua principal referência. mas teve essa questão da capacidade de decidir jogos mais dividida, capacidade de construir mais dividida, porque você tinha mais opções, e mais opções de qualidade. Nesse momento, a gente está preocupado pela falta de reforços, nesse momento, a gente está se questionando qual é o verdadeiro plano do Atlético para 2023, mas a realidade é, a base que ficou do meio para a frente, principalmente, é uma base muito boa. é uma base que te entrega o jogo que você quiser. Óbvio, esses caras, eles precisam estar num momento melhor do que terminaram a temporada. Lembrando que os últimos dois meses de temporada, principalmente depois da classificação ali contra o Palmeiras, foram meses complicados. Tiveram pontos ali fora da curva, principalmente contra a Botafogo e Goiás, mas foram meses complicados. O Nicão chegaria para desequilibrar novamente? Não sei. Não acho que seja o mesmo status, mas eu acho que é uma opção muito boa. sabe? O 2022 viu o Atlético alcançar um nível maior do que vinha alcançando e viu o Nicão diminuir a influência dele no time que ele dava. Afastou um pouquinho esse nível de Atlético e de Nicão. Agora, se tem um clube que o Nicão pode recuperar isso, eu tenho certeza que é o Clube Atlético Paraná. Valeu, rapaziada!